É babado, é treta, é polêmica, é BBB22. Temos a entrada triunfal aí dos novos participantes que acabaram de chegar na casa. Temos também Carla Dias, ex-BBB21, virando pauta na casa do BBB22. Quer saber todos os detalhes? Vem comigo! Oi pessoal, eu sou a Andresa Reis e esse é o canal Tudo Pela Fome. E aqui você vai ficar sabendo de todos os babás e tretas e polêmicas que tá acontecendo na casa mais vigiada do Brasil. Então chegue pra cá porque aqui tem fofoca e vamos comentar o BBB. E olha só minha gente, já acabou de entrar agora há pouco na casa do BBB, Jade Picon, Artura Guiá e Linda Quebrada. Deles três que ficaram aí em isolamento, já estão liberados aí pela equipe médica e já estão juntos com os outros participantes. E alvoroço teve na internet. A entrada da Jade aí, né, causou um grande alvoroço. Todo mundo queria saber se realmente ela tava pegando aí na maçaneta das portas, minha gente. Pois é. E eu tenho imagens que sim, ela perdeu trauma e ela já pegou sim na maçaneta da porta da casa do BBB. Olha que ponto o público chegou a olhar se realmente a Jade tinha trauma de pegar aí maçaneta de porta. Meu Deus do céu! Mas claro que ela já entrou aí na casa do BBB pegando na maçaneta, né? Até afinal ela não tem aí empregados, né, pra tá abrindo a porta pra ela. Lá ela tem que se virar e encontrar aliados. O que você achou aí da entrada dos três participantes pra o BBB 22? Gostou? Tava esperando? Ou você achou que não foi nada demais? Deixa aqui o seu comentário. Você acha que parou por aqui? Não, não parou por aqui em momento algum. Porque alguns internautas estão dizendo que a Jade Pico não foi muito com a cara da Nayara Azevedo. Inclusive tá circulando essa imagem aí da Jade Pico. Os internautas estão dizendo que é o momento em que ela olha pra Nayara Azevedo. Será mesmo, minha gente? Será mesmo? Ou só tão querendo polêmica? Porque os internautas estão aqui, né, com ranço da Nayara Azevedo. A Nayara Azevedo tá cancelada aqui fora. E possa que seja aí picuinha de internautas que não gostam muito da Nayara Azevedo. Vamos aguardar os próximos capítulos porque vem muita coisa por aí. Afinal, estamos no início do jogo. O jogo nem começou ainda. E hoje tem uma super prova que eu vou contar todos os detalhes pra você no próximo vídeo. Então, fique ligadinho porque já já tem mais oito vídeos falando aqui do BBB 22. E vamos falar de quem? Da Carla Dias que virou pauta no BBB 22. BBB 21 acabou, mas os ex-BBBs continuam sendo pautas nos novos BBB. Olha só, minha gente. A Carla Dias postou um Twitter aí falando assim, já fiquei sabendo que já fui comentada na casa. Pelo que eu fiquei sabendo, foi o Rodrigo que já falou aí de vários artistas lá do BBB. E uma delas foi a Carla Dias. Ele rasgou elogios pra ela, tá? Disse que ela é linda e também é uma ótima atriz. Uma baita atriz. E claro, né, que os fãs já comentaram lá no Twitter junto com a Carla Dias. E os também comentaram lá sobre a entrada triunfal, a entrada aí icônica da Carla Dias num paredão falso. Eles até brincaram, né, os fãs com a Carla dizendo que simplesmente o cara mais desejado do Brasil no momento está exaltando ela. Bom, o fato é que ela foi comentada lá no BBB, por um instante virou pauta novamente lá na casa. E pode surgir várias e vários outros assuntos aí que possam gerar polêmicas entre os fãs. Vamos aguardar os próximos capítulos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho